Como há quase referi-lhe assim, hoje uma das situações que se verifica é a apropriação dos Estados, dos aparelhos de Estado, pelo sistema financeiro. E como o sistema financeiro domina isso, e portanto através dos seus canais, através dos seus agentes, eu já lembro-se, por exemplo, que agora em Agosto, provavelmente vou começar a vir as primeiras reuniões por causa do Orçamento de Estado, e vocês vão ver num cantinho qualquer, num jornal, que o Governo vai reunir com quem? A Associação Portuguesa de Bancos. É uma coisa pequenina, parece que não tem importância nenhuma, mas tem toda a importância, porque são os bancos que vão definir a política fiscal, são os bancos que vão definir a política orçamental, que é das poucas coisas que não se pode fazer, naturalmente com o aval da Troika, é evidente. E portanto, nesse contexto, é por isso, por causa dessa apropriação, que nós temos, nós, não só aqui, mas na Grécia é a mesma coisa, em Espanha é a mesma coisa, políticos que são uma porcaria, até mesmo na União Europeia, vocês todos sabem que aquele bagulho é um imbecil, todos nós temos que passos com ele, é um idiota, é um incapaz, não é? E portanto, porquê? Porque o sistema financeiro, para funcionar, não precisa ter políticos capazes, precisa apenas de ter marionetes. Roberto, como se costuma dizer, países da estrutura como Portugal, não vamos pensar em fechar as fronteiras, que decidimos o que entendemos a favor de nós próprios, como pessoas, e que depois, pronto, fazemos assim. Não é possível. Há um quadro europeu do qual não podemos nem devemos sair. Agora, temos que transformar esta Europa numa solidariedade de povos e não numa solidariedade de Estados, nem solidariedade de políticos corruptos. Isso é que é importante. É transformar isto numa solidariedade de povos. Isto é que é importante. Eu sei muito bem que, obviamente, eu compus aqueles exemplos ali assim. Epá, eu escolhi os países chamados PIX, não pude pôr a Grécia, porque a Grécia não tem dados do Eurostat, que é só por isso. E, pois, a Alemanha e a França, eu escrevi isto já, porque são os países que dominam a zona euro, apenas por isso. E, por acaso, chegaram-me a falar que realmente a Alemanha tem valores muito bons relacionados com a sua boa situação económica em termos relativos. Eu sei muito bem que, durante sete anos consecutivos, os trabalhadores alemães estiveram a perder o poder de compra, perderam regalias salariais, as suas burocracias sindicais colaboraram ativamente nessa brincadeira. Portanto, eu, obviamente, não tenho absolutamente nada por ter trabalhador algum, seja alemão, seja chinês, seja sul-africano, seja venezuelano. Não me interessa em Bernardo. São todos trabalhadores. De facto, o Siriza quebrou aquela situação pantanosa que se vivia na Grécia. E, portanto, nós, aqui à distância, devemos apoiar e devemos defender coisas daquele género. É evidente que nós estamos longe daquele radicalismo, daquela coerência, daquela maturidade que o Siriza apresentou no seu plano, no seu programa eleitoral. Estamos a léguas disso. Porque, como tu muito bem disseste, os partidos da esquerda institucional, como eu costumo dizer, os partidos da esquerda do regime, são uma porcaria. Sinceramente é assim. E, de facto, eles, neste momento, estão francamente preocupados porque aquilo que pode surgir da Grécia é uma coisa que nos pode afetar a nós, que nos pode lançar a nós, como pessoas, a construir uma alternativa aos próprios partidos da esquerda institucional. Agora, temos de pensar, é como pessoas e não como partidos. Eu, também sabes, também, que eu estou nas tintas, realissimamente nas tintas, para os partidos pequenos, grandes, médios, seja o que for. Aliás, eu até costumo dizer, há dois tipos de partidos, os pequenos e os grandes. Os grandes procuram ao trabalho e roubar, e os pequenos procuram ser grandes. Eu tenho um conjunto de convicções, mas eu não me entrasse as ideologias para nada, porque, socialmente, não é preciso ideologia para coisa nenhuma. Nós, para resolvermos os problemas que temos em coletivo, precisamos de nos entender sobre aquilo que queremos, independentemente das ideologias que temos, das religiões que temos, das raças, das línguas, etc. Porque todos nós, efetivamente, queremos exatamente a mesma coisa. Eu já digo isso várias vezes, todos nós queremos é ter uma casinha para viver, queremos ter não passar fome, queremos ter saúde, queremos ser amados e amar. É isso que todos nós queremos, independente do mais das ideologias, todas essas alternativas com que nos procuram dividir.